Galera, vocês já ouviram falar de SUV subcompacto? Pois é, a Renault vai lançar moda com o novo Kwid. Ele está aqui no salão ainda em versão conceitual, mas ele estará nas lojas a partir de junho, pode acreditar em mim. Ele vai chegar nas concessionárias com motor 1.0 de 82 cavalos. Além disso, ele vai vir reforçado na parte de segurança. Serão quatro airbags de série em todas as versões e dois pontos de Isofix nos bancos traseiros. Em relação ao modelo vendido na Índia, ele ganhou 200 kg de reforço estrutural. A Renault está chamando o carro de SUV compacto, mas para mim particularmente parece muito um hatch. E você, o que você acha? Se você curtiu o vídeo, se inscreve no nosso canal. Ainda vai ter muita cobertura do Salão de São Paulo. Acompanhe! Acompanhe!